Música Antes de começar o vídeo, eu preciso dar um aviso. Esse vídeo não é sobre casos criminais pesados, mas ainda assim terão temas delicados que podem ser gatilhos para alguém. Eu vou falar sobre relacionamento tóxico, manipulação, perseguição, stalker, então se você não se sente confortável com esse tipo de assunto, esse vídeo não é pra você. Outra coisa, a vilã da história, por assim dizer, é uma pessoa pública, é uma youtuber, e eu não incentivo nenhum tipo de hate, ataque ou ódio a essa pessoa. Não vá atrás dela nas redes sociais, por mais horrível que seja essa história. A pessoa ferida, ela já contratou um advogado, então vamos deixar que ela resolva esse problema. O melhor que a gente pode fazer é deixar essa pessoa cair no esquecimento. Vamos lá, que a história é longa. Essa história tem duas personagens principais, sendo as duas youtubers. Vamos começar pela Shannon, mais conhecida por Creepy Art Show. O canal dela começou em 2016, e inicialmente ela contava histórias da vida dela enquanto ela desenhava. Com o passar do tempo, ela se tornou um canal de comentários barra opinião, e ela começou a falar sobre pessoas polêmicas e controversas, sobre acontecimentos bizarros, casos criminais e coisas desse tipo. Ela foi crescendo na plataforma, ganhando fãs, e nada anormal até então. Nas histórias que ela compartilhou da própria vida, duas coisas chamaram a atenção. Durante um tempo da vida dela, ela teve que morar na rua, ela e o marido não tinham casa, então eles tiveram que morar no próprio carro. Ela conta as experiências que ela teve, e eu achei três vídeos dela falando sobre esse caso. Em dois vídeos, ela dá dicas de como sobreviver quando você não tem uma casa, dicas de higiene, de segurança, etc. E em outro vídeo, ela fala sobre como não ter uma casa afetou a saúde mental dela. Tem outros vídeos, principalmente quando ela fala sobre a vida dela, ou sobre algum acontecimento, que ela menciona que já teve que morar na rua. Obviamente, se alguém fala que tá morando na rua, ou que não tem onde morar, você fica preocupado. Então, os fãs dela se consolidaram, ela já não tava mais na rua, enquanto ela contava essas histórias. Mas ainda assim, as pessoas pensaram, putz, mano, que bosta que você teve que passar por isso, eu fico feliz que você esteja bem, você é uma sobrevivente, e tarará. Algumas pessoas discordaram, dizendo que ela não morou na rua, porque ela não era sem teto, entre aspas, porque ela tinha um lugar pra morar, que era o carro dela. Mas cara, imagina você ter que morar no seu carro, você não tem condições pra pagar um aluguel, você não tem um lugar pra morar. Então, mesmo morando no carro, ela ainda estava morando na rua, porque ela não tinha onde ficar. Tinha gente minimizando a situação, porque ela tinha o carro dela. Só que, tá, tem pessoas em situações piores, só que ainda assim, é uma situação muito ruim. Não tem como você minimizar isso. No vídeo chamado Como Morar na Rua Afetou Minha Saúde Mental, ela explica que ela e o marido, namorado, sei lá, escolheram morar no carro, porque eles realmente não tinham dinheiro pra pagar um aluguel, e eles tinham uma dívida. E eu acho que a palavra escolher não seja muito adequada, porque se você não tem dinheiro, você não tem escolha, ninguém escolhe morar na rua. Ninguém fala, ah, eu vou morar na rua porque eu quero ter essa experiência. Ninguém fala isso. Daqui a pouco a gente volta nisso. E ela fala sobre isso, que ela não morou no carro pra parecer legal na internet, descolada, diferentona, e ela diz, e abro aspas, Então, tem essa história dela ter morado no carro, e ela também conta histórias de fãs doidos e ex-namorada, mas tem duas histórias que se destacam. São três vídeos, com certeza ela fala sobre isso em mais vídeos, só que eu destaquei só esses três. O primeiro vídeo se chama Eu Fui Enganada, Eu Fui Catfishada. Catfish, pra quem não sabe, é quando uma pessoa cria um perfil falso na internet, e se outra pessoa cai nesse golpe, ela é catfishada, ela foi enganada. O segundo vídeo se chama Eu Fui Estalqueada Por Mais De Oito Anos, e o terceiro vídeo se chama A Pior Fan Ever. Os dois primeiros vídeos falam sobre uma moça chamada Amy, a Shannon não quis revelar o verdadeiro nome dessa moça, então é um apelido. E a Amy perseguiu a Shannon, mentiu pra ela, stalkeou ela, fez a vida dela um inferno durante oito anos, mais de oito anos. Diversas vezes a Shannon falou sobre a Amy e como foi difícil essa situação. O último vídeo, chamado A Pior Fan Ever, foi o primeiro e único vídeo da Creepy Art Show que eu assisti antes dessa treta. Eu não sabia de nada na época, eu não fazia ideia, eu só assisti porque eu fiquei curiosa. Quem diria que meses depois eu estaria revendo esse vídeo pra colocar no roteiro? Que ironia, mas enfim. O vídeo fala sobre uma fã louca chamada Jerry, também é um apelido, e tem detalhes nesse vídeo que são muito, 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 muito importantes pra nossa história fazer sentido. Vamos lá. Anotações Gerais Ela conta sobre uma fã que assediou ela, fingiu ter câncer, fez catfish e roubou dinheiro dela. Eu vou resumir a história. A fã, Jerry, apareceu no começo do canal da Shannon, e ela sempre comentava nos vídeos, e a Shannon respondia. Ela contava várias histórias nos comentários, e as pessoas pareciam gostar, e davam um like, e conversavam, e curtiam. E a Shannon, ela fez o seguinte comentário, abre aspas. Essas histórias provavelmente nunca aconteceram, porque ela era uma mentirosa patológica. Fecha aspas. Guardemos este comentário. Ela disse que as duas se tornaram amigas, e elas se seguiram nas redes sociais. Foi quando a Jerry começou a mandar várias mensagens pra Shannon. Um monte de mensagem. Inicialmente, a Shannon respondia, e as duas conversavam. E chegou num ponto, onde a Shannon disse pra Sherry, onde ela morava. Esse nível de intimidade. Depois de um tempo, a Shannon parou de passar tanto tempo nas redes sociais. E por isso, ela não conversava tanto com a Jerry. E isso deixou a Jerry bem irritada. Ela começou a mandar várias mensagens, dizendo que a Shannon tinha mudado, xingando ela, falando mal do marido dela. E ela mandava um monte de mensagem, um monte, um monte, um monte, até que um dia, as mensagens pararam. Nisso, a Shannon começou a ser marcada por um grupo de pessoas, que ela não conhecia, em vídeos de animais em situações perigosas ou situações delicadas. Outras pessoas começaram a mandar imagens bem pesadas pra ela, dizendo que queriam a cabeça dela. E essas pessoas diziam coisas que só alguém próximo da Shannon poderia saber. Coisas bem específicas. E ela acreditava que essas contas pertenciam a Jerry. E aqui vai uma informação ainda mais estranha. A Jerry, ela sempre respondia a essas pessoas. Ela defendia a Shannon nos comentários, dizendo que ela conhecia a Shannon pessoalmente. E que aquelas coisas que as pessoas estavam falando, era mentira, que eles não sabiam de nada. Depois disso, essas pessoas começaram a atacar a Jerry. Falando sobre a aparência dela, dizendo coisas pessoais sobre ela. O que era estranho, eles saberem essas coisas. Porque ela não era uma figura pública. E a Shannon diz o seguinte. Abre aspas. Era como se ele estivesse se xingando só pra parecer real. Fecha aspas. Resumo da ópera. No final das contas, a Jerry diz que tem câncer. E que não tem dinheiro pra pagar o tratamento. Foi quando a Shannon ofereceu ajuda e deu dinheiro pra ela. Porque nas palavras da Shannon, ela gostava de ajudar as pessoas. Ela era uma pessoa muito boa. A Jerry fingiu ter câncer. E a Shannon ofereceu dinheiro pra ela. E ela acabou roubando o dinheiro da Shannon. No final das contas, a Shannon descobriu a verdade. E essa foi a história sobre a Jerry. Coisas que a Shannon sempre conta nas histórias dela. Contas falsas. E pessoas mandando imagens pesadas pra ela. Sempre tem essas coisas, essas características nas histórias dela. E inicialmente, isso era tudo que as pessoas sabiam sobre a Shannon. Uma youtuber de arte, que fazia os vídeos dela. Às vezes, arrumava umas tretas no Twitter. Ou com outros youtubers. Ela tem uma treta enorme com outro youtuber. Só que eu decidi deixar fora do roteiro. Porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Tá relacionado a esse caso, ao mesmo tempo que não tá. No final das contas, tudo parecia ok na superfície. Só mais uma youtuber. Até ela receber um exposed. Eu não sei se você já ouviu falar de um site chamado LOLCAL. Se você assistiu o meu vídeo sobre a Christian, você sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, se você não assistiu, se você não faz ideia do que seja. Esse site, em resumo, é um site pra falar mal do povo. É basicamente isso, um site de ódio. Apesar disso, há regras nesse site. Não use o site para ganhar atenção ou lucro. Não faça postagens enganosas sobre você na terceira pessoa. Acontece que tinha um usuário quebrando essas regras. E mesmo de forma anônima, os ADMs conseguiram descobrir quem era essa pessoa. E fizeram um copilado com todos os comentários que essa pessoa fez no site. Eles colocaram nos prints, this is not ok, pra destacar as mensagens. Juntaram tudo e postaram com a seguinte descrição. Como muitos usuários sabem, as postagens da Shannon no LOLCAL não foram exatamente sutis. Decidimos copilar o seu histórico de postagens depois que ela intensificou o seu comportamento ao compartilhar as redes sociais da sua irmã, a fim de evitar as críticas a si mesma. Além disso, ela tem promovido anonimamente os seus vídeos e o seu Patreon. E postando sobre si mesma pra se enaltecer ou insultar a si mesma. Fecha aspas. Eu não sei se eu abri aspas, agora fecha. Foi quando a internet descobriu que a Shannon barra Creepy Art Show tinha uma conta no LOLCAL e fazia comentários bem horríveis. Bem horríveis! São mais ou menos 292 publicações. E a data é de novembro de 2018. Então é recente. Ela já tinha um canal no YouTube. E é aí que começa a loucura. Esse caso, ele é assustador porque ele é muito bizarro. Primeiro, que ela fazia vários comentários transfóbicos, racistas e capacitistas. Ela falava mal da aparência física das pessoas, body shame. Ela sempre gostava de usar a palavra retard. Uhum. E ficava falando... Ah, esse autista. Como se isso fosse uma ofensa ou como se fosse algo ruim. Ela também metia o pau nos amigos dela e em outros criadores que, inclusive, tinham brigado com ela publicamente. E aí, ela, muito corajosa, falava mal deles anonimamente. Ela fez um vídeo sobre outro criador chamado The Angelo Wallace. E os dois eram amigos. O vídeo é até uma piada e ele comentou. É uma piadinha. Anonimamente, ela metia o pau no cara. Ela disse que as pessoas fingiam gostar dele. Disse que ele era pior que a Creepy Art Show. Porque, pelo menos, ela tentava evoluir de alguma forma, enquanto ele ficava sempre fazendo a mesma coisa. Ela criava discussões e ela era os dois lados da discussão. Tipo, ela postava... Nossa, Creepy Art Show é uma bosta. E aí, ela mesma respondia... Não, Creepy Art Show não é uma bosta. É muito bom. E ela ficava nessa coisa de falar sobre si mesma. Bem narcisista mesmo. Falando o quanto ela ganhava. Que tinham medo dela. Depois desse exposit, ela se pronunciou na comunidade do canal dela com um textão. Ela negou as acusações. Ela disse que não tinha feito aqueles comentários. Porque era contra o que ela defendia. E ela disse o seguinte... Abre aspas. Depois de ver os prints do que eu supostamente disse sobre mim. Sobre os meus amigos. E o mais importante, sobre os meus parentes. Percebi o que tinha acontecido. Alguns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre como fui perseguida por mais de oito anos. Para uma mulher chamada M. Esse não é o verdadeiro nome dela. Porque eu estava protegendo a sua identidade. Fecha aspas. A partir daqui, ela começa a culpar a M. Ela dá um resumo das coisas que a M fez com ela. E alega que a M falsificou o endereço de IP dela. Em resumo. Gente, não fui eu. Foi a minha Stalker M. Mas a grande revelação dessa história. É que nunca existiu uma M. Ela nunca teve uma Stalker. Na verdade, ela é a M de outra pessoa. Tudo que ela conta sobre a M e sobre a Jerry. Na verdade, era ela fazendo isso com outra pessoa. Ela criou uma vilã. E se fez de mocinha. Mas esse tempo todo, ela era uma vilã. Lembro que eu disse mais cedo que no vídeo dela, ela disse que a Jerry criava várias contas só para parecer real. Ela fazia a mesma coisa. O comentário que ela faz de essas histórias provavelmente nunca aconteceram. Porque ela era uma mentirosa patológica. Então, é isso que todo mundo pensa sobre ela e sobre a história da M. Quando ela diz no vídeo, era como se ela estivesse se xingando só para parecer real. É exatamente isso que ela fazia no site. Mas calma. Que piora. Ainda tinham aqueles que acreditavam na Shannon. O que é normal. Principalmente se você é fã de alguém ou do trabalho de alguém. Você não quer acreditar que essas coisas horríveis são verdade. Talvez não fosse a Shannon. Talvez a M realmente exista. Ela é só mais uma vítima. De novo, ela está sendo a vítima da M. Mas aí, aconteceu o segundo exposed e depois dele, não teve mais como defender. Não teve. Emily Artful postou a seguinte coisa. Abre aspas. Eu estou tremendo e chorando. Creepy Art Show está finalmente sendo exposta pela pessoa horrível que ela é. Ela me copiou, me stalkeou e me assediou. Shannon, você é a M. Todas as coisas que você disse que a M fez com você, foram coisas que você fez comigo. E eu tenho provas. Fecha aspas. Pouco tempo depois, a Emily postou um vídeo de duas horas contando a história dela. E a partir daqui, as coisas ficam mais pesadas e tristes. A Emily começa o vídeo se apresentando. Então, pra quem não conhece ela, ela é uma artista que está no YouTube há seis anos. E um detalhe da vida dela, que é relevante pra essa história, é que a Emily é uma ex-usuária. Ela começou a lidar com tudo isso quando ela tinha 14 anos. Fazem sete anos que ela está sóbria. E uma das principais mensagens no canal é a reflexão, é olhar pra si mesmo, os seus próprios defeitos. E crescer e se tornar uma pessoa melhor. Agora, vamos pra história. Quando ela tinha 18 ou 20 anos, ela começou a namorar o Anthony. E eles tinham uma relação tóxica e codependente. Uma pessoa que depende da outra. Na época, ela estava vulnerável e numa fase bem difícil, bem ruim da vida dela, como eu expliquei pra vocês. E ela começou a se questionar se aquele relacionamento era bom ou não pra ela. Ela tinha um certo medo do Anthony que ele pudesse machucar ela ou outra pessoa. Porque ele tinha uns papos muito estranhos. Era o tipo de cara que admirava os assassinos de Columbine. Esse tipo de gente. Ele se achava o intelectual. Então, todo mundo era idiota. Todo mundo, o ensino médio era babaca, idiota. Mas ele era o intelectual. Ela descobriu que ele traía ela. Mas esse não foi o motivo do término dos dois. Quando ela comentou na foto de um amigo dela. Um amigo gay. Ela fez um comentário brincando, tipo... Nossa, como você tá bonitão. Ou, nossa, como você é gatão. E aí, o Anthony ficou pé da vida. E o amigo dele ligou pra Emily. E começou a ameaçar ela fisicamente. E falou um monte de bosta. Nisso, ela ficou se sentindo muito mal. E os dois terminaram. Mas, como eu disse, era uma relação de codependência. Então, ela foi atrás dele. No trabalho dele. E é aqui que entra a Shannon pela primeira vez nessa história. Ela e o Anthony trabalhavam juntos. Só que as duas... A Emily e a Shannon nunca se falaram. Ou nunca foram amigas. Elas só sabiam da existência uma da outra. Os dois, a Emily e o Anthony, entraram numa relação de... Não namoramos, mas também não somos só amigos. O que não foi muito saudável pra Emily. E ela decidiu terminar tudo de vez. O Anthony tentou mais uma vez. Só que agora, uma relação profissional. Ele chamou ela pra participar de um videoclipe. Que ele tava fazendo. Porque ele é músico, supostamente. Eu não vou mostrar aqui o trecho. Mas, você pode ver o clipe no vídeo da Emily. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a minutagem em que aparece. Uma coisa que eu gostei na Emily. É que ela é sincera. Ela não se coloca como vítima. Obviamente, ela conta da perspectiva dela. Então, automaticamente, ela é a vítima da história. Mas, ela não se coloca como a vítima. Ela fala dos próprios defeitos. Ela fala das merdas que ela fez. Ela assume. Porque a mensagem do canal dela é justamente essa. Olhar pra si mesmo e reconhecer os seus defeitos. E aí, melhorar. Um exemplo que ela dá. Foi quando ela disse que a voz da Shannon não era boa. Que a voz dela era muito melhor. Então, ela falou mal da Shannon só pra se exaltar. E ela admite isso. Ela admite que ela fez isso porque ela era meio babaca. Ela não disse isso diretamente pra Shannon. Ela disse isso pro Anthony. Mas, obviamente, isso deve ter chegado até a Shannon. Aí, beleza. Passou-se um tempo. A Emily tinha um trabalho normal. Ela não tinha mais nenhuma relação com o Anthony, além de profissional. Ela tinha um trabalho normal. E aí, o Anthony e a Shannon, eles já tinham começado a namorar. Eles mandaram um e-mail pro trabalho dela. Dizendo, vocês acabaram de perder um cliente. Porque olha o que a sua recepcionista faz. Nisso, eles mandaram um vídeo íntimo da Emily. O Anthony tinha acesso a esses vídeos. Mas, detalhe. Quando ela gravou esses vídeos, ela tinha 15 anos. Então, eles estavam mandando o vídeo de uma pessoa menor de idade. Por e-mail, pra outra pessoa. Por causa do vídeo, a Emily foi demitida. E ela ficou sem ter onde morar. Então, ela foi obrigada a morar na rua. Ela teve que morar no próprio carro. E aí, lembra que eu falei que a Shannon, no vídeo dela, disse que teve uma época em que ela teve que morar no carro. E não tinha onde morar. Então, isso é verdade. Só que ela fez exatamente a mesma coisa com a Emily. A diferença entre as duas é que a Emily foi obrigada a morar na rua. Ela não teve opção. Ela não escolheu. A Shannon e o Anthony, eles não moraram na rua, porque eles não tinham onde morar. Quer dizer, a história que ela contou sobre não terem dinheiro pra aluguel e terem uma dívida, pode ser verdade. Pode ser que é verdade. Só que a história que o Anthony contou, não foi essa. Ele disse, em um vídeo e no Instagram dele, que ele quis morar na rua. Ele quis morar dentro do carro dele. Ele quis ter essa experiência. Tem trechos e prints do Instagram no vídeo da Emily. Eu vou deixar um minuto também. Então, quando a Shannon diz, Ah, eu dei dinheiro pra ela, mesmo morando na rua. Lembrando, eu estava morando na rua. Eu dei dinheiro, porque eu sou uma pessoa muito boa. E aí, ela faz três vídeos contando sobre como quer morar na rua e não sei o quê. Gata, o teu namorado literalmente disse que só morou na rua porque ele queria ter essa experiência. E aí, você me faz um vídeo contando como que foi. É que, sim, você meio que omitiu essa parte, né? Você contou que você morou na rua, mas você não contou por que você foi morar na rua. E o mais triste foi ver comentários antigos no vídeo dela, de pessoas se consolidando pelo que ela passou e dizendo, Nossa, eu também tive que passar por isso. Só que a situação era diferente, porque as pessoas ali nos comentários contavam histórias do tipo, Minha família não tinha mais dinheiro. Ou então, os meus pais me expulsaram depois que eles descobriram que eu era gay. Coisas reais, tá ligado? Coisas tristes. E aí, você descobre que a menina foi morar na rua porque o namorado quis. E enquanto eles escolhem morar na rua, eles fazem a Emily ser demitida e ela, de fato, é obrigada a também morar na rua. E tem um trecho do vídeo dela que eu quero que você escute. A Emily eventualmente saiu da rua, ela foi morar com outra pessoa, ela conseguiu um novo trabalho e outra vez, os dois descobriram onde ela estava trabalhando. E no vídeo da Shannon, ela conta que a tal de Jerry criou uma conta falsa no nome de uma ex-colega de classe dela, só pra conseguir informações dela e mandou uma solicitação no Facebook. E eles fizeram exatamente a mesma coisa com a Emily. Eles criaram uma conta falsa no Facebook de um amigo dela, colocaram as mesmas fotos, a mesma descrição e mandaram mensagem tentando enganar a Emily, dizendo Ah, eu perdi minha conta, me adiciona nessa aqui. Eles estavam tentando descobrir onde ela trabalhava, na real que eles já sabiam, eles queriam ter certeza. Depois disso, a Emily começou a fazer maquiagem e eles fizeram... Ela perdeu um cliente porque eles fizeram uma reclamação falsa, dizendo que ela era suja e não sei o quê. Ela se viu obrigada a parar de trabalhar com isso, ela arrumou um emprego fora da cidade e ela parou de postar as coisas online. Nesse meio tempo, ela começou a tratar os vícios dela, ela criou um canal no YouTube, depois começou terapia, ela começou a evoluir emocionalmente, não era mais aquela garota que queria atenção, aquela garota babaca. E todo o tempo e amor ela colocou no canal dela e nos filhos dela. Ela diz que o canal dela salvou a vida dela. Ela criou o canal nesse contexto de desenhar e contar histórias. E sabe quem mais criou um canal com esse mesmo conceito? Creepy Art Show. Na época, a Emily não sabia que o canal era da Shannon. Ela não sabia. Ela soube da existência desse canal porque ela começou a receber vários comentários de pessoas aleatórias, dizendo, você ouviu falar da Creepy Art Show? Ela tá te copiando. Ou o oposto disso, nossa, você tá copiando a Creepy Art Show. E ela começou a receber vários comentários só sobre esse canal. Tinham outros canais parecidos com o dela. Só que as pessoas só comentavam sobre a Creepy Art Show. Que era estranho. E os comentários tinham o mesmo padrão. Pessoas falando bem e pessoas falando mal. E a gente já viu esse comportamento antes. No vídeo da Shannon sobre a Jerry. Que ela criava contas pra falar bem e pra falar mal. E vimos esse mesmo comportamento na Shannon no site do Low Call. Estranho esses comportamentos serem tão parecidos, né? Até parece que é a mesma pessoa em todos eles. Pois bem, a Emily começou a crescer na plataforma. Chegou a 100 mil inscritos. E obviamente ficou muito feliz com isso. Compartilhou a novidade com todo mundo. E do nada, o Antony começou a seguir ela no Twitter. Só preencheu o saco. Ele disse, comprar 100 mil inscritos não é ser viral. Depois, ele reclamou que ela tinha bloqueado ele em alguma rede social. E colocou hashtag vidas pretas importam. Como se fosse uma piada. Depois disso, uma conta chamada Não Viral Underline Emily. Mandou um print pra ela circulando as visualizações no canal. Dando a entender que ela tinha comprado seguidores. Na verdade, o YouTube só tinha começado a recomendar o canal dela. Mas ele disse que tinham comprado. Que ela tinha comprado. Pra vocês terem noção do tamanho dessa história. Ela teve que fazer uma declaração. Um documento. Dizendo que se algo misterioso acontecesse com ela. Se ela desaparecesse ou fosse assassinada. Era pra polícia investigar o Antony. Porque ela tinha e ainda tem medo dele. Ele era o tipo de cara que dizia em quem ele gostaria de atirar na escola. Ele e o amigo dele idolatravam. Gostavam bastante dos assassinos de Columbine. E idolatravam o Coringa. Que ele era um caótico e não sei o que. E diziam que queriam sequestrar as pessoas que zoavam deles na escola. E queriam fazer coisas horríveis com essas pessoas. Ela também conta de uma situação em que ele entrou no quarto dela. Ele subiu pela janela. E ela tava fora de si. Ela tinha usado uns negócios. E ela tava completamente fora de si. E aí, ele teve relações íntimas com ela. Eu não quero ter que dizer com todas as letras. Mas eu acho que vocês entenderam. Se uma pessoa tem relações íntimas com outra pessoa que está fora de si. Não consegue responder ou se defender. A gente sabe o nome disso. A Emily não sabe se na época em que ele fez isso, ele tava ou não com a Shannon. Mas ela recebeu um comentário bem específico. Dizendo que ela, a Emily, tinha forçado o namorado de outra garota a ficar com ela. A Emily também começou a receber fotos no Snapchat de alguém anônimo. Ela sabia quem era esse alguém. Ela sabia. Mas essa pessoa mostrou que tava na cidade da Emily. Mais especificamente, perto da casa dela. Ela sabia quem era essa pessoa. E ela tava morrendo de medo. Porque eles estavam começando a stalkear ela fisicamente. Ela sabia do que ele era capaz. E ela disse pra ele que se ele aparecesse na casa dela, ela ia ter que se defender. Ela tinha câmera de segurança. Ela tinha um cachorro. E ela tinha uma arma. E ela sabia como usar essa arma. E ela não recebeu essa foto só uma vez. Ela recebeu essa foto várias vezes. Todos esses comportamentos. Essa manipulação. Esse sadismo em ver ela sofrer. Essa perseguição. Tudo isso durou mais de oito anos. E a gente já viu um título parecido com esse, né? Fui stalkeada por mais de oito anos. Imagina alguém que dedica tanto tempo da sua vida pra infernizar outra pessoa. Em alguns momentos no vídeo, a Emily diz que a Shannon supostamente fez isso e aquilo. Por exemplo, o Anthony e supostamente a Shannon me enviaram uma foto. A Emily tá tratando o caso com um advogado. Então, ela não pode acusar as pessoas sem provas. Ela tem provas de muita coisa, muita coisa mesmo. E quando ela tem, ela fala, foi o fulano e foi a fulana. Mas, vamos pensar, vamos acreditar que a Shannon é inocente. A Shannon nunca fez nada. A Shannon não sabia dessa história. Foi só o Anthony, o marido dela. Ela não fazia ideia do que tava acontecendo. Ela é inocente nessa história. Como que você namora alguém que faz esse tipo de coisa? Porque o cara tá fazendo isso há mais de oito anos. Não é possível que uma pessoa consiga ser enganada por mais de oito anos. Você percebe que tem algo muito errado com seu marido. Não tem como, velho. O cara tem que ser o mestre da manipulação. Ele, de fato, é muito manipulador pelo que a gente vê no vídeo da Emily. Só que, cara, como ele convive com você, se ele faz com ela, ele com certeza vai fazer o mesmo com você. O comportamento se repete. A Emily explica que, enquanto o Anthony era muito mais impulsivo do tipo que vai até a sua casa, que faz ameaças físicas, a Shannon era do tipo que gostava de criar rumores ou fazer comentários horríveis nas redes sociais, meio passiva e agressiva, criava vários personagens, criava uma narrativa falsa e uma personalidade falsa. Por exemplo, ela deu o nome da sua suposta stalker, de Amy, que é muito parecido com o Emily. Então, se antes do exposit da Shannon, a Emily quisesse contar a história dela, a Shannon poderia virar todo mundo contra a Emily, porque a Shannon já estava contando essas histórias há muito tempo. Peraí, como assim eu fiz isso com você? Não, não. A minha stalker Amy fez comigo. Peraí, Amy é muito parecido com a Emily. Será que a Emily é a minha stalker? Tá entendendo? Ela poderia criar toda uma história para culpar a Emily de coisas que ela mesma fez. Ela, a Shannon. Depois desse vídeo da Emily, ninguém mais acreditava na Shannon. É difícil de acreditar. Ela e o marido dela desativaram todas as redes sociais, pelo menos a maioria. O Instagram dela ainda está lá, mas ela arquivou ou excluiu todas as fotos, então não tem nada. Só tem um destaque de um story dela, falando que ela estava tratando a situação de forma legal, legal, legalmente, e que ela ia sumir da internet porque ela estava mal. O canal dela ainda existe, também, e o último vídeo que ela postou tem um monte de dislike, um monte mesmo. E nos vídeos que ela fala sobre a Amy, sobre fã doidos, sobre ter morado na rua, tem um monte de comentários negativos. Um monte. No textão que ela postou na comunidade do canal, tem uma galera metendo pau nela. E ela também fez uma coisa que deixou muita gente incomodada. Ela foi chamada de manipuladora, mentirosa e falsa. Antes, o ícone do canal dela era uma arte feita por alguém que era inscrito no canal. Em todos os vídeos sobre o caso, as pessoas usam essa arte para se referir a ela. Ou na thumb, ou no vídeo. Então, se a pessoa vê a arte, sabe que está falando da Creepy Art Show. Daí, depois dessa treta, depois de desativar tudo, ela mudou o ícone do canal dela e colocou uma foto dela quando ela era criança. O que as pessoas disseram, barra, pensaram? Que ela estava tentando, outra vez, manipular as pessoas, pintando uma imagem de boazinha. Lembra quando a Karol Conká foi cancelada e ela começou a usar umas roupas clean? Isso é o marketing da pessoa boazinha. É uma maneira de tentar limpar a sua imagem. Eu sou uma nova mulher. Sabe? No caso da Shannon, ela colocou uma foto dela, criança. Então, é difícil você associar aquela criança com as coisas horríveis que ela supostamente fez. É a mesma coisa se eu tivesse feito uma merda muito grande. Uma merda muito, muito grande. E aí, do nada, eu mudasse o ícone do meu canal para uma foto minha de quando eu era criança. O que as pessoas iam pensar? Que eu estou tentando bancar a boazinha. Que eu estou tentando limpar a minha imagem. Eu acho que não importa o que a Shannon faça, ela dificilmente será aceita de novo como uma influencer. Muita gente pegou raiva dela. Muita gente não acredita na história dela. Então, apesar de muito suspeito o que ela fez, de ter sumido da internet, eu acho que a escolha da Shannon de não falar nada, excluir tudo, se fechar, foi a melhor opção para ela. Se ela for inocente, uma hora ela vai falar e contar a história dela e contar o que aconteceu de verdade. Agora, se ela for culpada, a única coisa que ela pode fazer é aguentar as consequências. A cultura do cancelamento é realmente nociva. As pessoas podem mudar. Algumas, elas não mudam. Elas só começam a disfarçar melhor. Mas enfim. As pessoas podem mudar para pior ou para melhor. Mas quando você dedica mais de oito anos da sua vida para infernizar a vida das pessoas, tenta destruir o psicológico de alguém, mente na internet como se não fosse nada, fala mal de todo mundo e é extremamente narcisista e engana o povo, não é cancelamento, é karma. Nossa senhora, que videozinho longo, gente. A história é louca, parece até mentira. Muito obrigada se você assistiu até aqui, se você ficou aqui durante todo esse tempo. Que fique de lição para mim e para vocês. Não vamos idolatrar youtubers, influencers, pessoas famosas, porque a gente não sabe quem são essas pessoas de verdade. A gente, youtuber, é tudo falso. A gente é falso. Ninguém mostra 100% da personalidade aqui na internet. Até porque não dá. Alguns mostram mais, outros mostram menos. Mas a verdade é que vocês não conhecem a gente de verdade. E talvez vocês nunca vão conhecer. Então diminua suas expectativas. Para de amar influencers como se eles fossem deuses, criaturas perfeitas e harmoniosas, gente. Você vai se decepcionar bastante se você ficar fazendo isso. Mas enfim. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, like, se inscreva, nos vemos em breve. Adios, muchachos. Beijinhos, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de